Depois de buscas incessantes, a polícia encontrou parte do material furtado. De acordo com o delegado Henrique Vidigal, que comandou a operação, os eletrônicos foram achados com um traficante de Jardim Limoeiro, na Serra. Ele disse que logo no período da manhã, chegou um carro com vidros quebrados, oferecendo esses produtos e que queria trocar em drogas. Aí ele ofereceu uma certa quantidade de crack, fez a troca e a pessoa se deslocou em direção a destino não conhecido. Ao todo, foram identificados oito envolvidos nos últimos arrombamentos de lojas de eletrodomésticos usando um carro para derrubar a porta. Os nossos prejuízos já chegam a 80 mil reais. A nossa rede está trabalhando muito para superar tudo isso. Acreditamos na continuidade do trabalho. O trabalho que nós estamos, o dia de hoje é um dia muito feliz, onde nós estamos aqui agradecendo a Secretaria de Segurança, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, desse trabalho em conjunto que está sendo feito e gerando resultados. Como os próprios policiais dizem, os crimes de furto e roubo são de certa forma incentivados pelos receptadores, aqueles que compram os objetos furtados ou roubados. Sendo assim, parte do foco da operação de hoje estava justamente em cima dos comerciantes que vendem produtos de origem duvidosa. Quinze pontos foram vistoriados em Vila Velha e todos estes celulares e tablets não tinham comprovação de origem. A polícia já pediu mandado de prisão para os envolvidos identificados. Agora eles aguardam a decisão da Justiça e continuam as buscas pelos produtos furtados nas lojas. A polícia já pediu mandado de prisão para os homens.